Assim como os peixes, surgimos na água e passamos a vida num mundo feito por ela. Antes mesmo de andar, alguns aprendem a nadar. E movidos pela mesma paixão, formamos um grande cardume. Aproveite que você nasceu peixe e seja sócio dele. Santos Futebol Clube, uma nação que não para de crescer. Tchau.